A incerteza no cenário político no Brasil voltou a preocupar os investidores e ajudou a intensificar a aversão a risco nos mercados locais. Dados fracos de atividade e a recente escalada dos problemas políticos no governo Temer, aliados a um ambiente menos favorável para os mercados emergentes, levaram o dólar a subir 6,23% frente ao real em novembro, maior alta desde setembro de 2015, e acentuou a queda da Bolsa no Brasil. Apesar da evolução favorável do ajuste fiscal com a aprovação da PEC do teto de gastos no primeiro turno no Senado nesta semana, os investidores temem que a escalada da crise política possa atrapalhar o andamento das reformas. Esse temor aumentou depois da saída de dois ministros do governo Temer e da expectativa com o acordo de leniência da Odebrecht, assinado nesta semana. E no mercado local, o dólar encerrou a semana em alta frente ao real, acima do patamar dos R$ 3,40, Já o Ibovespa fechou a semana em queda. Entre as maiores altas da Bolsa, destaque para as ações da Petrobras. O papel subiu nesta semana, impulsionado pela alta do petróleo no mercado internacional, após o acordo da OPEP para cortar a produção da commodity. Já os papéis da Natura e do Pão de Açúcar tiveram fortes perdas na semana, diante da expectativa de queda do consumo. O IBGE divulgou na quarta-feira uma retração de 0,8% do PIB no terceiro trimestre, acumulando uma queda de 4,4% em 12 meses. E no mercado futuro de juros, as taxas encerraram a semana em alta, diante da sinalização mais cautelosa do Banco Central no comunicado sobre a decisão de política monetária. Na quarta-feira, 30 de novembro, o Banco Central cortou a taxa básica de juros em 0,25% para 13,75%. Apesar da atividade fraca, o Banco Central lembrou que o processo de desinflação depende de um ambiente externo, o que levou os investidores a reduzirem as apostas em um corte maior da taxa Selic. E na semana que vem, entre os dias 5 e 9 de dezembro, os investidores aguardam a divulgação do IPCA e também da ata da última reunião do Copom, que pode trazer novas sinalizações sobre a política monetária no Brasil. No Senado Externo, o destaque é para o PIB da zona do euro e também para a reunião do Banco Central Europeu. Legenda Adriana Zanotto